Boa tarde, meus amores do segundo período. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, nesse dia friozinho, tá bom pra ficar deitadinho. Mas nós não podemos só ficar deitado, não é verdade? Nós precisamos estudar. E eu estou aqui, em plena terça-feira, com esse dia chuvoso, bem fininho, bem friozinho, bem gostoso, para que nós possamos juntos trabalhar, nos exercitar a nossa mente. A mente não pode parar. Senão, se perde tudo o que tem por lá. Então, vamos lá começar? Vem comigo, então, para uma canção cantarmos, para alegrar o nosso coração, não é verdade? Cantemos, felizes, a canção do dia. Hoje é terça-feira, dia de alegria, alegre. Cantemos, hora de estudar. Silêncio, amiguinho, que a corneta vai tocar. Din, din, don, don, din, 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 don, don, din, 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 don, din, din, don, din, 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 don, din, 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 don, din. Isso mesmo! Nós temos o tempo para descansar e o tempo também para aprender e trabalhar. Vamos lá? Mais uma música cantar? Eu vou cantar assim, ó. A janelinha abre, quando o sol está nascendo, a janelinha fecha, o sol desaparecendo, pra lá, pra cá, pra lá, pra lá, pra cá, pra lá, pra lá, pra cá. Hoje a janelinha tá ficando fechadinha, para o frio não entrar, não é verdade? Então vamos cantar a última, bem alegre, bem feliz. Oi, tralalalala, 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 oi. As flores já não crescem mais, até o alecrim murchou. O lambari correu, o sapo se mandou, porque o ribeirão secou. O lambari correu, o sapo se mandou, porque o ribeirão secou. Oi, tralalalala, 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 oi. Isso mesmo, agora que nós já cantamos, é hora de trabalhar. Hoje nós vamos fazer duas atividades na folha, que foi no envelope no início de outubro. E vamos fazer também uma atividade no nosso caderno pautado. Isso mesmo, aquele cheinho de linhas, onde nós vamos escrever usando a linha 1 e 2, combinado? Pega seu material e vem comigo então. Então, está aí, olha, aula de português. Vou abrir mais um pouco a minha tela. Aula de português, segundo período. A data de hoje, 20, o 2 e o 0, do mês 10, mês de outubro. Isso mesmo, já estamos na reta final de outubro. Já podemos sentir o cheirinho do Natal se aproximando, chegando de mansenho. Que ele venha cheio de surpresas para mim e para vocês também. Isso mesmo. Então, lá na nossa atividade do mês de outubro, vocês receberam lá no seu pacote algumas atividades. Certo? E aí, tem lá esse texto falando o gato chicó. E nós vamos trabalhar esse texto então. Para que nós possamos ficar em dia com todo o nosso trabalho. Então, lá em cima no cabeçalho, aqui onde está escrito data, você coloca 20 do 10. 20 é o dia do mês, 10 é o número que indica o mês de outubro. Aqui embaixo, você escreve seu nome. Professora, mas para que eu vou escrever meu nome? Para treino de escrita. Ok? E aí, nós vamos fazer atividade. Depois, você vai colorir o desenho e vai colar no seu caderno. Ok? Então, está escrito assim, ó. Número 1. Leia o texto com a ajuda de um adulto. Então, eu sou adulta que vou ajudar vocês na leitura desse texto. Combinado? O gato chicó. Olha o nome dele. Você tem um gatinho? Ele também tem um nome engraçado, igual esse, chicó. Quem escreveu essa história meio engraçada? Para trabalhar a letra X. Foi a graça. Polquete. Uma autora que adora fazer livros infantis. Então, vamos lá? Este é o gato chicó. Saiu com dois, ó. Ele é tão bagunceiro. Chicó subiu na lata de lixo. Olha ele lá. X. Chicó derramou o lixo. Gente, será que a dona do chicó ficou feliz com essa atitude? Chicó fez uma bagunça. Subiu na lata de lixo e derramou o lixo, gente. Olha lá o tanto de mosquinha que tinha. Então, era sinal que estava já, ó, fedorento. Então, agora, vamos juntos fazer? Então, vamos lá. Letra A. Qual é o nome do gato? Então, aqui, ó, nessa linha, você vai escrever chicó. Vamos lá? Vamos escrever juntinhos? Deixa eu pegar minha caneta mágica. Então, você vai vir e vai fazer chicó. O X. O I. O C. O O. E o acento no O. Chicó. Tá aí. Quatro letrinhas tem o nome deste gatinho bagunceiro. X. I. C. O. Acento agudo. Chicó. Agora, aqui, ó, na letra B. Tá perguntando assim, ó. Onde ele subiu? Aí tem, ó, a primeira. Na lata de lixo? Olha a segunda. Na cama? E a última? Na cadeira? Não. O texto tá falando que ele subiu aonde? Olha lá o desenho. Isso mesmo. Quem falou que é lata do lixo, acertou. Aí você vem aqui e marca um X. E a última aqui tá escrita assim, ó. O que aconteceu com o lixo? O lixo ficou tampado? Ficou quieto? Ou ele derramou? Lá no texto, tá falando que derramou. Não é verdade? Olha lá o desenho. Abriu, caiu pelo chão, sujou tudo. Então, vamos lá escrever? Derramou? Então, vamos lá. D. E. R. R de novo. Essa palavrinha tem dois R's. A. M. O. U. Derramou. É lógico que você vai fazer com aquela letra linda que só você sabe fazer. Aqui não dá pra fazer uma letra linda, não. Combinado? Agora que nós já terminamos essa atividade, você depois vai ter tempo de colorir. Aí você colore o gatinho chicol, colore a lata de lixo, até o lixo. Você pode colorir para que a sua atividade fique bem bonita. Aí nós vamos para a segunda, isso mesmo, segunda atividade de folha. É essa aí. Facinha de fazer. E aí, o que nós queremos com essa folha? Formar o alfabeto. Pra você lembrar de cada letrinha que compõe o nosso alfabeto. Nós já sabemos que o nosso alfabeto tem 26 letras. E aí está escrito assim, ó. Número 1. Observe as figuras. E escreva a letra inicial de cada uma. Ou seja, a primeira letra de cada desenho. Então, vamos lá. Aranha. Aí você vai vir no quadradinho e vai fazer o... A. Bota. Você vai vir no quadradinho e vai fazer o... P. Coelho. Você vai vir no quadradinho e vai fazer o... C. Dado. Aí você vai e faz o... D. Venceu a primeira linha? Vamos para a segunda. Estrela. Ó. Fica bem chique e faz o seu. É. Muito bem. Foca. Aí você faz o... F. Ixi, olha lá o F, gente. Ficou até chique, ó. Gato. Aí você faz um G bonitão. Olha. Hipopótamo. Ah, hipopótamo. A letra dele é muda. Ela não tem som, não. Mas, olha. É o H. H. De hotel. H. De... Horas. Né? E esse bichinho aqui? Iguana. Ui. E esse? Jacaré. Gente, não faltou nenhuma letrinha até agora, hein? Ah! E esse? Não é o urso, hein? É o coala. E o coala escreve com cá. Que legal, professora. Agora é o rei da selva, o leão. Agora a fruta que eu amo para me ajudar na minha garganta, maçã. O meu sonho, um navio para navegar no mar. O grande medo de todos, uma onça pintada. Meu Deus do céu. O brinquedo da minha infância, pião, adorava brincar. E o meu era poderoso, ele rodopiava sem parar. Um legume que nem todo mundo gosta, porque ele baba um pouquinho, mas com esse friozinho e um franguinho. É o quiabo. Fica bem gostosinho. É o quê? E esse animal aqui esperto, que gosta de comer galinha? Isso mesmo, a raposa. E esse sapequinha aqui, que não gosta de lavar o pé? O sapo. Esse aqui vira até a bolinha, como que ele chama? Tatu. Muito bem. Esse aqui é forte, valente, urso poderoso. Em falta de energia elétrica, salva-se uma vela, né, gente? Vê. E esse tecido aqui é o chá? Drez. Não, mas isso não é um tecido. Sabe o que é isso? Isso é um biscoito, que chama o weife. Sabe aquele biscoito assim, compridinho, com recheio no meio? Tem todos os sabores? É esse aí. Escreve com W, o weife. Um nome estrangeiro, tá? E esse brinquedo é o xilofone, que ele faz um barulhinho quando você bate a bolinha que tá no pauzinho nos retângulosinhos coloridos. Ah, isso eu adoro tomar. É um iacute. É Y. É o nome do produto. E o último que não pode faltar, a nossa linda zebra. Para, com Z, o alfabeto terminar. Não é verdade? Então, agora, presta atenção. Se você já escreveu todas as letras iniciais, você vai ter tempo para colorir. Então, de folha, nós terminamos. Agora, nós precisamos escrever o nome desses todos aí. Então, nós vamos escrever no nosso caderno de pauta os 26 nomes que estão aí. Vamos lá? Aranha. A, R, A, N, H, A. São palavras pequenas. Uma ou outra que são grandes. Dá para fazer, dá para terminar. Segunda palavrinha, bota. B, O, T, A. Aqui, vamos consertar. Coelho saiu errado. C, O, E, L, H, O. Perdão ali, ó. Erro de digitação. Isso acontece, mas me desculpa, eu já consertei. Vamos lá para a próxima? Dado. D, A, D, O. Para você que está chegando aí agora. Coelho saiu digitado errado, eu consertei aqui na frente. Combinado? Próxima palavra, estrela. E, S, T, R, E, L, A. Estrela. Foca. F, O, C, A. Foca. Gato. G, A, T, O. Gato. Agora é uma grande. Hipopótamo. H, I, P, O, P, O. Acento agudo. T, A, M, O. Hipopótamo. Iguana. I, G, U, A, N, A. Iguana. Jacaré. J, A, C, A, R, E, acento agudo. Ou seja, escrevemos dez palavras já daquelas que nós precisamos. Vamos lá? Vamos para o C, de coala. C, O, A, L, A. Coala. Leão. L, E, A, Tio em cima do A, O, leão. Maçã. M, A, C, cedilha. Olha, C, cedilha. A, Tio em cima do A, maçã. Navio. N, A, V, I, O. Navio. O, O, N, C, cedilha. A, onçã. Próxima palavra. Peão. 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 I, A, Tio em cima do A, O. Peão. Já estamos quase terminando. Quiabo. Quiabo. Q, U, I, A, B, O. Quiabo. Raposa. Raposa. R, A, P, O, S, A. Raposa. Sapo. S, A, P. P, O, S, A, P, O. Próxima. Tatu. T, A, T, U. Tatu. Com a palavra tatu, a gente conseguiu copiar vinte palavrinhas. Que tantão. Mas não terminou ainda não. Faltam ainda seis para completar todo o nosso alfabeto de lá da folhinha. Vamos terminar então? T, U, R, S, O. Urso. Aqui também, ó, saiu um errinho, não é veja, não, é velar. Então, vamos consertar. Vê. É. L, A, vela. Combinado? Porque o desenho lá é de uma vela. Na hora de digitar, as letras são perto, pode acontecer, tá bom? Me desculpa. Próxima palavrinha, wafer, que é o nome daquele biscoito recheadinho, fininho. Que na época minha e da mamãe chamava Mirabel. W, A, F, E, R, o wafer. Agora, xilofone, vamos lá? A, X, I, L, O, F, O, N, E. É, xilofone. É aquele brinquedo que você usa uma varinha, né? Com a bolinha na ponta pra tocar, como se fosse um pianinho. Penúltima palavra, iacute. Delícia, geladinho, bom pra o intestino, pra barriga da gente. Y, A, K, U, L, T, iacute. E a última palavra para fechar o nosso alfabeto, zebra. Vamos lá, então? Z, E, B, R, A. Zebra. Então, agora que você... Deixa eu voltar aqui pra tela. Agora que você já fez as duas folhinhas xerocadas que você recebeu lá no envelope de outubro, no início de outubro, né? Que você já coloriu, já colou no seu caderno, aí você escreveu as vinte e seis palavras referente à segunda folhinha, ok? Com o nome de todas aquelas figuras no seu caderno pautado. Então, agora que você já terminou, você vai fechar o seu caderno, vai guardar o seu lápis, a sua borracha, o seu lápis de cor dentro do seu estojo, vai guardar tudinho e vai descansar um pouquinho. Assisti um bom filme, deitadinho no sofá, debaixo de um bom edredonzinho, pra você ficar quentinho. Eu vou ficando por aqui, você vai ficando por aí, um beijo estralado, um super abraço apertado e amanhã a gente encontra em duas aulas, matemática gravada e português ao vivo. Prepare-se então. Até amanhã, turminha. Fica com Deus. Beijos. Tchau.